Gente, tudo uma boa, cara. Eu tô, assim, com uma fome. Eu queria comer, sei lá, é... Feijão com sorvete. É... Goiabada com bife à parmegiana. Ai, não sei, gente, sério. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô com muito... Cadê a Regineu, que não chega com esses homens? Ah! Não falei! Nem que eu revirasse esse deserto inteiro e eu ia encontrar uma farmácia pra você. Missão dada, missão cumprida. Toma. Para de show, Regineu. Farmácia grudada aqui no palácio, aqui do lado. Enfim, comprei um monte de teste pra você, porque vai que você tá esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada. Eu vou lá fazer o teste. Vai lá, vai lá. Mas, olha, não precisa fazer isso com pressa também. Você tá nervosa. Fica calma, gente. Isso! Rápido! Gente... Ah, e aí? Ah! Tracinho é negativo. O xzinho é positivo. Mas o meu deu é... Do exceto pra cima, o que que é isso? Pelo amor de Deus, decifra pra mim, por favor. Peraí, peraí, porque eu não consigo ler bula nem em português, assim, em árabe, eu não vou conseguir ler. Não sei, não consigo. Como é que você fala com os cabelos lindos? Cameleite? Ah, lá, lá, lá. Eu falo lá, 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 lá. Pronto. Eu acho que eu então vou fazer outro teste. Tá. Pra, entendeu? Vou fazer... E aí, gente! Ah, minha xílio, ajuda do meia. Estava te procurando. Ah, eu também. Eu tava te procurando. Aliás, na verdade, eu não tava te procurando. Que presentes são esses pra mim? Que? Esse é para você. Ai, obrigada. Esse é para minha mamãe, que vai ser vovô. Aham. Esse aqui, pequeno Simba, para o nosso bebê. Bebê? Gente, que bebê... Gente, isso aqui é gases. Por favor, decifra aí o que que tá dizendo nesse resultado, por favor. Ah, calma, princesica. Deixa comigo, deixa comigo, deixa ver aqui. Tem bolinha, tem também quadradinha e... Ah, triângulo. Triângulo vai ter que refazer o teste porque tá inconclusivo. Gente, que merda é essa de conclusivo? Calma, princesica. Não precisa ficar assim. Nossa bebê vai vir com saúde, vai ser muito bem recebido pela nossa família. E eu já tenho uma ideia. Vamos fazer uma homenagem para minha tataravó. O nome da bebê vai ser Omária. Não existe isso. Não existe o nome da minha filha Omária. Já sei. Posso botar o nome, então, da minha mãe, Terezinha? Como assim, Terezinha? Peraí, peraí. Não, gente, peraí. Peraí, Terezinha. Terezinha, mãe? Não é possível. É. Porra, a coisa é só melhora mesmo, né? Agora eu vou ter um filho com DNA de Terezinha. Não existe isso. Eu joguei pedra na cruz. Ah, calma, princesinha. Calma, não precisa ficar assim. Eu não quero ser mãe. Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança é um pé no saco. Chora a noite inteira. Acorda. Pessoal fica com a olheira na virilha. Entendeu? Porra. Criança é caro. Caga o tempo inteiro. Um cheiro de cocô horroroso. De neném. Outra coisa. Mães não transam. Ah, meu palácio, calma, meu palácio. Vamos arrepender, meu palácio. Vamos arrepender. Vamos arrepender. Vamos arrepender. Grávida sente fome, sim, mas você não está grávida. Comadre, eu estou enjoada, eu estou chata, eu estou fazendo xixi toda hora, eu estou com sono danado. Se não é gravidez, é ressaca. Não, é loucura mesmo. É loucura da sua cabeça. Ninguém esquece que esteve grávida um dia. Comadre, não é possível. De ontem, olha, se naquela hora para cá nasceu até uma barriga em mim. Comadre, eu sempre fui seca, eu sempre fui chapada. Espera aí, Terezinha, que eu estou lembrando aqui, cara, você já esqueceu coisas que até Deus duvida. Estou me lembrando aqui. O que, comadre? Lembra aquele dia que tu comeu 89 coxinhas lá no Bola Preta? Pode ter sido eu mesmo, porque eu sempre fui ano grande, pode ter sido eu. Então, você disse que estava o quê? Com crise. Então. Eu lembrei aqui. Que você disse que estava com crise de apendicite e você simplesmente sumiu. Eu, comadre? Você sumiu durante meses e quando apareceu veio toda esquisita, confusa. Terezinha, aquilo era crise de apendicite ou era gravidez? Quê? O quê? Digo eu, porque eu já fiz as contas aqui, ó, 10, 20. Bate com a idade do Omar. Ai, meu Deus, não pode ser. Ai, comadre, eu estou entrando em trabalho de parto. Acho que eu vou parir aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Para tudo. Eu ouvi uma mãezinha dizer que vai dar a luz. Hã? Estou aqui para ajudar. Não, pode. Você que vai ser maravilhosa. Não tem ninguém dando a luz, não. Que isso? Que se eu fosse dar a luz, não seria com você. Que se você fosse a parteira do meu filho, ele já é nascendo no golpe. Imagina, você não vai te ajudar? Tem uma quantidade de mães imensas ali fora, querendo me ajudar. Meu zap bombando. E eu falei, vou ajudar a Tereza. Eu vou ajudar a Tereza de Tabaté. Eu tenho que te ajudar, meu amor. Mas, ó, não tem neném. E essa aqui ainda está achando que é mãe do Omar. Entendi. Deixa eu falar com ela aqui então. Tereza, deixa eu te falar uma coisa. Senta ali, que está no texto para a gente sentar ali. Está marcado. Senta ali, gata. Então, se você for mãe do Omar, significa que você vai ser o quê? Avó do filho de Jéssica. Sendo assim, eu vou ter motivos para te chamar de quê? De vovózona. Vai querer? Você vai querer resgatar esse bordão? Eu jogo para você. Eu jogo para você. Vai querer ou não vai? Hein, vovó? Perdinando? Alguém já te mandou e a merda hoje? Isso. Fala. Não, vocês não deixam. É só para sair, gata. Fala. Gente, esperando horas só para falar tchau. Sai, porra. Mas olha só, eu fiquei todo arrepiado, menina. A gente tem que voltar, né? Menina, eu fiquei todo arrepiado com essa história, sabia? É! Eu fiquei. Ah! Porque eu sou investigativa, você sabe, né? Você não é investigativa, meu amor. Você é fofoqueira. Eu sou conectada com as coisas. Me conectei aqui com vários assuntos. Será que a gente não tenta descobrir como o Omar chegou finalmente aos braços de Abuzélio? Vamos tentar descobrir como ele recebeu o próprio filho. Eu acho que aí está a chave de tudo, Tereza. É, viado? É. Será que ele lembra? Pergunta, não custa perguntar, tá? Pergunta a ele. Agora eu vou ter que ir, porque eu estou cuidando do chá Revelação de Jéssica. Estou todo ao seu lado. É tanto chá, é tanta coisa de gravidez que eu estou sentindo até contração. Isso é gases. Agora a Paulinha encerra. Aí, não fala nada para ele. Tá. Oi, desculpa. Dereza, aconteceu alguma coisa? É bom que tu chegou aqui, porque nesses minutos aconteceu várias coisas que eu chego e estou atordoada. É que eu sou uma pessoa muito sensível e eu queria saber se tenho alguma coisa a ver o fato de talvez você ser mãe do meu filho ou não. Não, claro que não. Ah. Creio que tem a sua anta. Eu fiz o filho contigo e não estou se lembrando de nada, merda. Então, eu estou aqui para ajudar você a lembrar das coisas. Você quer que eu ajude? Então me ajuda. Oh, vou falar, no dia que eu estava lá catrancando com ela, ela tossiu, ela expirou muito, ela começou a expirar na hora do catranco. Você lembra disso? Ah, eu tenho uma renite de catranco. E no dia que a gente ia catranco, atrás do banheiro químico, ela saiu de lá e saiu para comprar muita coxinha, ela comprou muita coxinha. Você lembra disso? Ih, minha comadre falou que eu comi coxinha assim, mas ó, nós não somos mulheres de banheiro químico não, tá, meu amor? Para levar a gente, você tem que levar num lugar maravilhoso. Ah, continua. É carnaval, né? Sabe como é? Aí, e ela também sambava muito. Ela sambava como? Assim, ó? E aí, e fala uma coisa, como é que era a pessoa que te entregou essa criança? Eu não lembro muito bem, só sei que era um homem que parecia o baiano do Tropa de Elite e não tinha um braço. Esse homem sem braço era tisio! Pelo amor de Deus! Chama a Ferdinanda! 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 Ferdinanda!